E no vídeo de hoje, no canal Cabeça FC, vamos abrir muitos pack opening, vamos mudar a formação do time, mano, sim, vamos mexer na formação do time pra tentar ganhar no 1 contra 1, rapaziada. Vou fazer muitos cálculos pra tentar chegar no GR99 e mostrar pra vocês como facilitar o seu cálculo do seu time, meu amigo. E é claro, mano, que muitas novidades aí também nesse vídeo, tá? A gente vai. Primeiro, como eu falei, cara, eu quero mexer aqui numa formação do time, rapaziada, tá? Eu quero achar uma formação que eu consiga vencer novamente no 1 contra 1. Até joguei com umas ali que melhorou um pouco e eu vou mostrar pra vocês qual a que eu achei bem legal. E era abrir alguns packs aqui também no jogo. Vamos começar aqui pelo evento, né? Ó, a gente tem um goleiro aqui pra pegar, que vocês já devem ter pego, até no caso, né? Eu acho que é muito difícil alguém ter escolhido o Chong, né, mano? Eu, com certeza, vou escolher o Cobel aqui, que é um goleiraço sempre, tá? E é uma carta aí que dá pra gente upar ele, colocar no gol. Talvez se você tá com um goleirinho aí que você queira vender. Muita gente já deve ter vendido e tal, mas eu tô chegando aqui agora nessa parte. Peguei o Cobel, atrasado, né? E tá aí, é um goleiraço, tá, rapaziada? Aqui a gente tem uns pontinhos também, rapaziada. Sim, a gente tem um no 80 ou 92. Já vamos abrir, cara. Vai que vem o Mendy da vida ali, né, meu amigo? Pô, esse Mendy é meu sonho, cara. Conseguir essa carta, mano, sério. Seria muito bom nesse vídeo, pelo menos, pegar o Mendy, né, mano? Vamos ver aqui, começando, não deu nada, né, pô? Pra variar, não deu nada, né? Pra começar os trabalhos aí. Aqui também existe, sim, a possibilidade de eu conseguir completar uma volta e pegar o quarto, tá, mano? Eu vou tentar aqui, a gente vai ver os anúncios aqui e vai abrir esse spec aqui também, rapaziada. Teria bastante sorte aqui, com três voltinhas aqui, com 30 pontinhos, eu consegui fechar uma volta aqui, né, rapaziada? Aí, consegui tentar a sorte de abrir um 85 ou 95 desses aqui. Cara, o Ederson, você é louco, queria muito esse goleiro. Vamos começar aqui, vamos ver. Já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal Cabeça FC, mano. Sim, se inscreve, rapaziada. Se inscreve, vem comigo. Olha ali, pulamos um pouco. Cara, eu sou... Eu vou dizer pra vocês, mano. Eu sou capaz de pegar um toque nesse aqui pra tentar fechar essa volta aqui, meu amigo. E não sei se dá também. Vamos começar aqui, frisão, vamos ver. Olha ali na sua tela. Vamos ver, tem mais um aí depois desse aqui, cara. Vai longe, vai longe. Vem longe, vai longe. Faz a volta aí, meu amigo. Faz a volta. Vamos ver onde foi. Cara, não saiu do lugar praticamente, mano. Você é louco? Quando vê, tava um ali só mais, rapaz. Vamos ver. Olha lá. Ué, bugou, parece. Receberam as joias. Sei lá o que que deu ali, mano. Mas enfim, eu acho que tem mais um aí, né? Pra mim já tava naquele ali mesmo. Pô, não saiu um pra frente. Bom, vamos tentar mais aí, cara. Olha ali, caímos um. Cara, um depois daquele ali. Isso é louco, muito ruim, hein? Muito ruim mesmo, velho. Ruim demais. Pô, não vou gastar 300 FC Point ali nem a pau, mano. Vamos ver. Tá, vamos meter o louco ali. 300 FC Point. Tá aí, tá aí, ó. Graças à Redos Coins a gente consegue aí fazer a boa, né? Mas aí eu vou ficar só com 1.700 FC Point ali, cara. Aí vai diminuir os packs também, né? E é capaz de eu nem conseguir fazer a volta. Vem comigo. Vamos ver se vai dar. Olha lá na sua tela. Fechou a volta. Conseguimos o Zardão. Metemos 4 ali já. Pelo menos deu bom aqui. Conseguimos o quarto. Mas, cara, tá difícil agora, hein, mano? Vamos pegar o Zardos aqui primeiro. Se bem que 300 FC Point, esse pack aqui talvez valha mais a pena, né? O Zardão já tá no laranja do meu time aqui. É uma carta excelente que eu não preciso mais upar ele, né? Cara, sério, atacante de primeira, mano. Pra mim é muito bom, tá? Vai estar junto na formação nova do time ali, com certeza, tá? Vamos ver o quarto aqui. Se valeu a pena 300 FC Point? É a mesma coisa que lá na loja. A loja é até melhor, tá, mano? Vou falar a real pra vocês. Claro que eu ia conseguir de forma free logo chegar aqui amanhã. Mas pro vídeo, pro entretenimento, vale a pena nós fazer a boa aqui agora. Será, cara? Será que eu vou ter a sorte hoje, cara? Tá na hora, né? Volta e meia eu tenho uma sorte aqui, mas demora. Demora bastante. Eu acho que é hoje. Vem comigo. Na sua tela. Quem veio? Olha ali o telão. O telão que é nosso. Que vai dar bom. Quem veio? Alemão. Cara, foi bom. Foi bom. Foi bom, tá? Não vou dizer que foi ruim, porque é uma cartinha bem top. Eu até posso tá utilizando ele no time que eu quero montar, tá, rapaziada? Talvez. Acho que no outro time talvez vai dar certo ali. Tá valendo 6 milha. Melhor do que nada, tá? O ADM, que é ótima carta, rapaz. Ó, se a gente põe pra vender, ele vende na hora, tá, mano? Isso é uma carta bem legal mesmo. Bem legal é apelido, né, mano? Sério. É uma carta muito legal, cara. De verdade. Que cartinha bacana, cara. Muito top essa carta do ADM aqui. Ah, é canhoto, cabeça. Joga na esquerda. Então tem o pé trocado, mano. Ele tem uma jogabilidade muito legal, muito ágil. Bem, já que a gente começou com os packs ali, então, a gente vai meter ficha aqui, né, meu amigo? Vamos com os packs aqui. Vamos de 200 aqui, então. 200 FC Point e um com joias, né? Pra gente tentar a sorte aqui. Vamos começar com os packs opening, então. Vocês gostam bastante aí, né, mano? Vamos ver se a gente tem a sorte grande hoje. Vai ter que dar bom. Com joias já. Tem começo. Daquele jeito. Como eu falei, se vier o Mendi, eu já tô feliz, tá? Mendi, eu já fico muito feliz. Na sua tela. Vem comigo. Vamos ver quem veio agora. 1.250 joias. Não deu nem telão. Não deu nem pro começo, né, pai? Dunk na sua tela. Beleza. 1.700 FC Points, que ali dá pra nós abrir pelo menos 8, né? Vamos fazer a boa aqui, então, mano. 8 packs desse aqui. Olha ali, nem telão de novo. A Rei dos Coins, rapaziada, pra quem não conhece, vende gift card e tá no primeiro comentário fixado aí o site da Rei dos Coins pra comprar gift card com cashback, tá? Vem aí, então, com nós. Olha aí na sua tela mais um. Vamos ver. Nem um telãozinho, pô. Rapaz, isso aqui tá... 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 Tá tinhoso isso aqui, cara. Tá difícil. Tá difícil mesmo, mano. Não sai um telão bom aqui, mano. Nem... Nem telão dá. Acho que aí tá de férias ainda. Tá de recesso. Na minha conta aqui, eles estão de recesso faz tempo já. Olha aí. Só as lendas. Só cartinha top, né, mano? Isso é louco. Vamos lá. Temos mais 1.100 ali pra pelo menos um telão, né, cara? Vamos ver se vai dar um pelo menos aí. Nenhum, rapaz. Nenhum telão. Branch, Pizzi, só as feras, Carlos Isaac. Vamos lá. Tem mais quatro aqui pra fazer a boa, né? Olha aí, mano. Só 100 mil coins, cara. Tá um absurdo isso aqui, véi. Tá um absurdo. É só pra... É só o cassinão aquele, né? Como eu falei já nos outros vídeos aí, cara. Cassinão na sua tela. Não tem jeito, mano. Não rola. Vamos ver. Mais um aí. Olha aí. Deu um telão pelo menos. Vamos ver se agora vai dar bom. Irlandês. PE. Ou é Costa do Marfim? Eu acho que é Costa do Marfim, né? E veio ele e Zaha, Costa do Marfim. Exatamente. Olha ali na sua tela. Zaha 84. E não deu bom, né, cara? Saiu o Zaha, que é uma cartinha que eu usei. Já no início era até boa. Pô, cara. Dá um telão ali pra mim o Zaha, que é 84 DGR, mano. É um absurdo, né, cara? Olha ali na sua tela. Não deu telão de novo. Mancini. Gelson Martins. Vamos pro... Talvez o último. Eu tenho mais 952 joias ali, cara. Não deu nada. Saigon Cobb. Tapsoba. Gonçalo Ramos. Só as lendas, né? Eu vou conseguir mais joias pra abrir o último ali, mano. Tá? Eu acho que o segredo tá no último. Eu vou só conseguir uma joinha aqui, que eu consigo meus 250 pontos, que no último vai vir. É, parou tudo que tem um PEG aqui. Eu acho que vai dar bom, hein, mano? 85 a 92. A gente já vai receber aqui, cara. E a gente vai... Olha o Michael aí. Michael, ex-Flamengo. Ex-Goiás. A gente tem um PEG 8592, que eu acredito que possa vir aqui o Mendy. Vamos ver. 85 a 92 na sua tela. Lembrar vocês que tem o maior desafio aí do final de semana. Vocês devem ter ganho. E deixa aqui nos comentários se valeu a pena o seu. Eu não vou abrir nesse vídeo, porque se eu for gravar muito tarde, tá? Fica ruim. Olha aí na sua tela. Deu telão, mano. Vem comigo. Um telãozinho holandês. May. Do Leipzig. Quem veio? Veio a Fera Simons. Veio o noventinha, mano. Veio o noventinha. Veio bom até. Claro que, pô, pelo menos é uma carta 90. Dois milhões e tal, ok? Não é muito caro. Uma cartinha até bem bacaninha, cara. Bem ágil e tal. Tem uma habilidade boa. Quatro de finta, né? Cartinha bacana. Eu acho que se o pai ele dá negócio, tá? Pelo menos é um 90. De forma free, tá, mano? É o que eu digo, rapaziada. De forma free, cara, a gente consegue ganhar muito mais coisa, tá, mano? De forma free, cara, foi as que deu as melhores recompensas, basicamente, aqui pra mim, tá? Conseguimos as joias, então, pra abrir aqui nosso último pack e tentar a sorte aqui no último com joias. Como eu falei, com joias da Bom, da Telão. Vem comigo. Do telãozinho português. Volante. Ah, linda, né, mano? Cristiano Ronaldo. Por que não veio o CR7 pro pai, mano? Vem pra mim. Rubem Neves. Na sua tela. Pelo menos veio uma carta até melhor. Vem um Ansufat ali, que vale um pouquinho mais, né? Foi até um pouco melhor, não dá nem pra querer, cara. Não dá nem pra querer pedir algo aqui desse pack ruim, cara. Vamos abrir aqui quatro desse aqui. Gastar os 100 FC points e ficar sem nada ali na sua tela mesmo. Sem nada. E não dá nem telão aqui, só dá as coins ali. Uh, veio um Carvajal. O melhor prêmio veio aqui nesse aqui, cara. Veio um Carvajal 84 valendo um milhão, pô. Entendeu? É, cara, é absurdo, é absurdo. Bem, galera, a formação. Então, vamos falar da formação. No meu time DLXL, DDA, eu não troco, não mexo, tá? Porque tá legal. Eu acredito, assim, que a má fase do time tem, assim, relação com a chegada de Kylian Mbappé, né? E a ida de adulto Ney pro banco, que era um dos líderes da equipe. Veja bem. Kylian Mbappé chegou já causando no vestiário. Ou seja, Mbappé chegou e te desandou, né? Cara, é fato. Não tem outra, tá, rapaziada? Se você não acredita nisso, confere meus resultados aí, que eu tô quase caindo no FC Champions agora. Mas falando da formação aqui, mano, minha formação que eu coloquei, que eu vou dar uma brincada, com certeza vai ser essa aqui. Ou seja, foi pro banco aqui, Mohamed Salah, foi pro banco, eu vou deixar ele fora ali, porque eu não vou utilizar ele nessa formação, tá, mano? É um teste, tá? É um teste que eu vou fazer. Neymar eu posso estar utilizando de meia aqui, ele perde bastante e tal, né? Mas ainda é uma carta top, fica bem legal ali de meia se eu precisar muito, tá? Tem o Thaliska, tem os Ards, os Elinsky, que eu uso bastante os Elinsky, tá? É uma formação, ó, 4-2-1-2 fechada, mano, né? É uma formação muito legal, que eu sempre, quando eu tô apertado, eu vou pra ela. Porque é uma formação que mantém seu time mais compacto, o passe sai mais perto, tá? Tu fica com quatro homens de meio campo, muito no losango ali, muito pertinho. O passe sai mais perto, o time joga mais fechado, mais compacto, como eu falei, é difícil de fazer gol. Vamos ver na prática depois, tá? E eu quero ver também como fazer pra upar o time usando a calculadora de GER. E vou explicar pra vocês também como a gente faz pra calcular isso aí, tá, rapaziada, antes do jogo. Primeira coisa, mano, que a gente tem que fazer é baixar a calculadora de GER. Exatamente, você vai na Play Store e baixa a calculadora FC Mobile, tá? Muito fácil, calculadora FIFA Mobile, FC Mobile, você vai lá e baixa, tá, manos? E aí, você vai ter aqui, manos, ó, o GER que a carta se encontra no momento, tá? Ou seja, como assim, Cabeza, se encontra no momento? O meu Courtois, ele tá 95, rapaziada, tá vendo aqui? 95 tá o Courtois. Ou seja, o GER que ele atingiu é 95. Aqui, por exemplo, a gente tem cartinhas no roxo, tá? A cartinha no roxo é a classificação terceira, tá, manos? Isso a gente consegue ver na própria carta aqui, ó. Roxo é a terceira, tá? Primeira, 1, verde. 1 de classificação é verde, tá, rapaziada? Desculpa, não tava aparecendo bem ali, mas vou explicar de novo. 1 é verde, tá, manos? Então, tá aqui, 1 verde, guarda esse número na sua cabeça. 2 azul, 3 roxo, 4 vermelho, 5 laranja, tá? Ou seja, isso é uma classificação, isso é 2, isso é 3, isso é 4, isso é 5. Você vai contar isso aí até o 5, o laranja é o 5, tá? Firmeza. Falado isso, manos, aí a gente tem o quê? Porque o Courtois aqui, então, tá 95 mais 3, certo? 9,5 mais 3. O Araújo tá 97 mais 3, porque está no roxo. O Philippe Lan, que tá aqui, manos, ó. O Philippe Lan tá aqui. Ele é vermelho, tá? Ele tá 96 mais 4. Isso aí que você vai utilizar na calculadora. Ou seja, vamos lá. Courtois, então, 95, 3. Meus jogadores estão tudo no roxo, então já vou botar aqui, ó. Tudo no 3, tá, manos? Menos o Philippe Lan, que tá no 4, verdade. O Philippe Lan tá no vermelho e tá no 4, entendeu? Eu coloco tudo aqui certinho no 4. O restante tá tudo no 3, tá tudo no roxo, tá, mano? Se tivesse no azul, seria 2, por exemplo. Então, a gente coloca aqui a classificação 3. Já adianta a sua classificação aí, coloca tudo no 3 antes. Beleza, tudo no 3, então, o Philippe Lan no 4. Quando a gente tem 10 cartas na mesma classificação e a gente tem uma acima, que é o meu caso, você ganha um ger também. Ou seja, se eu colocar todo mundo no vermelho e o Philippe Lan no laranja, eu ganho um ger também, entendeu? É uma dica muito simples aí pra você entender. Vamos lá calcular, então. 96, Philippe Lan. Eu fiz uma colinha aqui pra facilitar, né, manos? O Kompany tá 97, o Araújo tá 97, o Robertson tá 95, o Valverde tá 96, o Matos também tá 96, o Savic tá 96, o Salah tá 98, o Eusebio tá 97, o Kylian Mbappé 98. Aí a gente vai calcular o nosso ger aqui, certo, manos? Ficou 98, que é o ger que tá o meu time, certo? 98, bem, mano. E ali em cima, como eu falei pra vocês, a gente tem aqui gamas, que as gamas são as classificações. Tá tudo no talo, entendeu? Se eu colocar no 4 todos e o mais um no 5, isso aqui vai subir, tá? Vai subir um ger aqui pro 99. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que, cara, se eu upar o goleiro, corto a pro vermelho, vai ficar 4 e vai diminuir um aqui. Vai ficar 10 de gamas, entendeu? E o ger do jogador base aqui, cara, conforme eu for aumentando esse ger base aqui, a gente vai aumentando aqui também e vai diminuindo o ger jogador aqui, que agora tá 8, tá, manos? Então é uma forma simples da gente calcular usando a calculadora. Como eu falei, Play Store, calculadora de ger, FC Mobile, tá? Procura lá que vai achar e é sucesso. É muito simples. É só olhar o vídeo aqui de novo que você vai aprender a calcular o ger do seu time. Agora, cara, agora eu tenho que ver se aquela formação vai ser boa pra mim. Essa formação aqui é aquela coisa, né, mano? É uma formação que o time vai ficar mais fechado. Talvez eu não consiga abrir tanto pelas pontas, mas o passe, a tendência é que o passe saia mais certinho pelo meio ali. Eu consiga tocar mais bola e também marcar mais fácil. Vamos ver. Eu coloquei o Zambrota também na lateral, que ele não era tão aloprado e subia tanto que nem o próprio Filipe Lã. Filipe Lã é bom. Porém, o Zambrota tá mais contido ali na marcação. Vamos ver como é que a gente vai sair com esse time aqui, mano. Como eu falei pra vocês, eu tô ali entre 1 milhão e 20 mil copas. Era uma tendência eu subir sempre e agora eu caí muito, né? Mas vamos lá. Vamos dar uma brincada aqui. Vamos ver como é que a gente sai nessa nova formação aí, que é uma formação que eu falo, cara. Geralmente eu uso ela quando tá feia a coisa, tá? Eu começo a apelar pra ela porque realmente não tá indo muito bem o negócio. Daí é uma formação fechadinha. Bom time do parceiro. Bom time. Tamo de pijama, né? Pijamão. Vamos lá, time. Vamos lá. Pelé. Mbappé. Não, vou botar na defensiva. Vou manter no médio ali. Sem defensiva agora. Vamos jogar no médio. Adiantei um pouquinho ali, mas não deu certo. Bateu no jogador. Bateu na defesa. Ganha campo. Tem gente pro passe. Zidane. Beleza, beleza. Tem a posse. Rei Pelé. Eusébio com ela. Atenção, o ataque pode ser bom. Rapaz. Despaixa a bola dali. Eusébio. Boa. Eusébio, boa. Sobrou pra ele bem. Ele aparece muito, né? De meia ali é a dele, né? Ele tá como meia aqui, mas ele aparece muito pra finalizar, cara. É muito brabo, Eusébio. Por isso que eu não vendi ele ainda. Poderia ter vendido a Eusébio e o Pelé já, né, rapaziada? Mas não consigo, cara. Eles são opções ótimas sempre, né? Jogam muito bem. Beleza, 1x0. Vamos ver se eu consigo segurar. 1x0. Formação povoa mais no meio campo, né? Olha ali, mano. Cara, não é possível, cara. Calma, time. O time tá nervoso, tô falando. Não sei se o pagamento tá em dia lá, o que que tá rolando. Eu acho que o Mbappé causou aquilo, de verdade. O Mbappé deu isso, cara. Causou aquele problemão ali. Rapaz, o cara conseguiu dar um tapa e cair na frente. É o Chiesa, cara. O Chiesa é um absurdo, velho. O Chiesa é um absurdo a carta dele, velho. Ele dá um tapa e ele sai na frente do zagueiro sempre, velho. É, acabou, né? Acabou. Pelé é bravo, né, cara? Eu não vou tirar o Pelé pra botar os Ards, não. O Neizinho tá ali. O time tá bom, não vou mexer. O time tá bom, não vou mexer, cara. Vamos ver se a gente joga um pouco mais agora, né? Primeiro tempo a gente ficou mais na marcação. Ali ia driblar, ali ia se fazer a boa, hein? Mbappé complicando ali. Roberto Sombeiro na marcação por enquanto, mas sobrou pra ele, né, cara? Perde a bola. E o ataque morreu. Mbappé. Bola com Valverde. Belim Kovic, Sabit. É agora. Cara, de verdade, velho. Diferença, assim, absurda na formação. Por enquanto, eu joguei duas. Eu compreço que eu joguei uma antes. A formação é muito, muito compacta, né? O Eusebio apareceu. Tu viu? Os toques são mais curtos. A tendência de errar os passes é menor. É difícil pra quem é acostumado a jogar com ponta, jogar com essa formação. Mas ela é uma formação de segurança, entendeu, mano? Que eu uso. Claro, aí é de cada um também, né, cara? Preferir ou não essa. Mas o time fica bem mais concatenado. É a palavra. Entendeu? E aí todo mundo... Tem quatro jogadores pertinho aqui, entendeu? Ó, todo mundo perto tocando. É, agora poderia ter tocado pro meio ali também, mas tá bom. A vitória, aparentemente, já veio na real. Viu que o passe sai curtinho, né, cara? Um perto do outro. E o parceiro joga bem, cara. Jogou bem pra caramba, mas não conseguiu entrar, né? Ó, puxei o companhia na certa, né? Pô, que partida, velho. Perfeito, mano. Perfeito. Partida perfeita. Marcação, ok. Saímos tocando a bola como eu gosto de jogar. O passe saiu bem. Por enquanto, é a 4-1-2-1-2 fechada, tá, rapaziada? Então é assim, cara. Espero que vocês tenham... Olha quantas copas a gente ganhou aqui. Olha ali, ganhamos 11 mil copas, cara. Foi muito boa essa vitória, hein? Excelente mesmo. Ficamos mais resguardados. Eu não deixei na defensiva como sempre. E o time ficou focado, né, cara? Não saiu a bobo. Gostei, tá? Gostei. Espero que vocês também tenham gostado desse vídeo. Quem tá junto, tá junto. E quem não tá junto, também tá.